E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, tá? Hoje eu vim trazer para vocês um joguinho de banheiro maravilhoso, acredito que vai ficar muito lindo, inspiração lá no canal da Lauren, tá? Então vou estar utilizando a cor Kaki e o preto, tá certo? Esse mescladinho aqui, vou pegar aqui para vocês. Foi esse, é o metálico 01, tá? Acredito que seja isso. Esse daqui tá da Eco Brasil e esse mescladinho aqui é o multicolor na cor babosa, tá bom? Então vou fazer o joguinho de banheiro no modelinho sucesso de vendas, tá? No tapete sucesso de vendas, que é muito econômico e rapidinho de ser feito. Eu consigo fazer o joguinho completo quase no mesmo dia, então para mim fazer a minha meta desse mês, que é de 10 joguinhos, então eu vou fazer uns simples, uns mais arrumadinhos, né? Acabei de postar para vocês um bem arrumadinho em tons de azul. Então agora eu quero fazer nesse tom, tá? Acredito que vai ficar muito lindo. Então vou fazer o meu joguinho e venho mostrar para vocês em todos os detalhes como ele ficou. Voltei, minha gente, para mostrar para vocês, tá? O joguinho já pronto. Quatro peças, praticamente, ó, um quilo de barbante, né? Então é um joguinho super econômico. O preto, olha, não deu, tá? Eu tive que pegar uma bolinha, uma sobrinha para finalizar, porque só era um pedacinho de bico que faltava. Então se for para fazer três peças, vai dar tranquilo um cone do preto. O cá aqui, ó, sobrou bastante, tá? Gasta bem pouquinho. Então vale super a pena fazer esse joguinho. Já fiz três dele, tá? Esse mês. Eu acho que ficou maravilhoso. Então por isso que eu fiz mais. Ele é bem rapidinho. No mesmo dia eu consigo estar, quase no mesmo dia eu consigo estar fazendo o joguinho completo, tá? E é porque eu não sou tão rápida. Então vale super a pena estar fazendo esse joguinho. Espero que vocês gostem, tá? Agora eu vou estar espalhando ele para mostrar em todos os detalhes como ele ficou. Eu mesma fiquei apaixonada porque eu não tenho utilizado ainda essas cores. O cá aqui é a primeira vez que eu utilizo assim, é, com outra cor mais forte. Então eu gostei bastante. Então agora eu vou mostrar para vocês. Olha minha gente como ficou lindo esse joguinho. Maravilhoso. Olha esse tapete, ele ficou com 65 por 52, tá? Eu utilizei a agulha número 3 para estar fazendo. Achei que ficou muito lindo assim, tá? Normalmente eu faço com o cru. Mas agora eu estou utilizando outras cores, né? Outras formas de combinação. Então esse cá aqui com o preto ficou maravilhoso. A caixa acoplada, ó. Estão seguindo tudo da mesma forma. Tampa do vaso. E o pé do vaso também ficou bem legal. Seguindo da mesma forma, tá? Cinco no cá aqui, um no preto, um no cá aqui. E aí, ó. Quatro carreiras no preto e fiz o biquinho, tá? Em todas as peças, seguindo da mesma forma. Então esse é o tipo de joguinho de quatro peças, né? Simples que eu vendo por 120 reais. E quando entra na promoção, 90 reais, tá? Então, é um jogo que vale super a pena. Utiliza apenas um quilo de barbante. É muito econômico. E as clientes gostam bastante, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo. E logo mais eu estarei postando as videoaulas que eu estou devendo pra vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.